Aqui no canal eu vou deixar assim para vocês mais um vídeo. Débora, 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 Débora. Débora, tu duvida o postagem do vídeo no YouTube? Eu vou postar. Que? Não. Vai, Jaca, lá correu. Vai, Jaca, lá correu. Certo. 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 Bora, Bármula, comer. Bármula, comer. Não, o que é isso? 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 O que é isso?